Fala aí galera, tô aqui com o Moto E40, vou mostrar pra vocês como está abrindo, removendo a tampa traseira. Pra isso vocês vão remover a gaveta do chip e o chip que já saíram também. Vou estar usando aqui espátula plástica, vocês podem ver que a gente pode usar essa, padrão palheta. Geralmente quem toca guitarra, violão, ou eu tenho essa daqui um pouco maior, tá? Dá um pouco mais de firmeza na mão, a gente vai abrir. Na hora da abertura, vocês podem ver, ele tem entrada P2 na parte superior, conexão de carga na parte de baixo. A gente começa pela lateral, onde tem o botão power e o volume. Vou botar na posição melhor aqui pra gente fazer junto. A partir do primeiro momento que você salta a primeira trava, corro a espátula pra baixo. Eu vou te remover primeiro em direção a parte superior, é sempre a pior parte, sempre a parte que tem mais peso, dá mais trabalho. São as quinas, mas passou a primeira quina, a segunda já fica um pouco melhor. Lado oposto, onde tem a gaveta do chip. Biometria, empurrem a biometria contra o aparelho e removam apenas a tampa, deixando a biometria no aparelho. Por quê? A biometria, vocês podem ver, tem duas travinhas, duas travinhas. E o curso dela é curto. Tem até um ângulo que você consegue levantar um pouco, mas é curto. A gente não consegue desconectar ela, tem que remover os parafusos pra estar desconectando a biometria da placa. Então é melhor você empurrar contra e remover apenas a tampa, pra aí sim dar continuidade ao serviço. Tá aqui galera, um videozinho rápido e simples mostrando pra vocês como estar abrindo, como remover a tampa traseira do Moto E40. Valeu galera, não esquece de se inscrever e dar o like. Aqui a gente tem a disposição interna, parte de baixo, parte inferior, parte responsável por carregamento, subplaca, microfone, conexão de rede, antenas, parte superior, placa principal, conjunto de câmeras, flash, conexão de biometria e conexão de bateria. E lembrando galera, quem tiver na nossa pré-lista aqui embaixo, quando o curso for lançado vai ganhar 20% de desconto no lançamento do curso. Valeu galera e até o próximo vídeo.